O adubo O papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa Você pode jogar fora as cascas dos legumes Tudo bem Pare, Peppa As cascas de legumes não vão para a lixeira comum Vão para a lixeira marrom Uh, Nana Isso mesmo, George É uma casca de banana E os restos das cebolas e cenouras E todos os tipos de frutas e legumes vão aqui Vovó e vovô vão gostar disso Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa Vão para o jardim do vovô Ajudam a planta a crescer Vou levar esses restos lá depois do almoço Ah, que bom A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig E aqui estamos Viva! Vovô Pig! Vovô Pig! Vovô Ig! Nós temos um presente especial para vocês Ah, cascas de legumes Fantástico Meu jardim vai gostar muito disso Vovô, o seu jardim come legumes? Não, Peppa Essas cascas são para minha pia de adubo O que é isso? Eu vou mostrar Aqui está Vovô, é uma caixa de madeira É, Peppa Mas é uma caixa de madeira muito inteligente Eu coloco essas cascas aqui em cima Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, oh, oh Não, Peppa Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda Onde? Aqui dentro Olha Ah, minhocas torta Torta, torta As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo Vovô Pig! Nós podemos achar umas minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia! Vamos rápido! Vamos achar algumas minhocas tortas Uma minhocas torta Torta, torta Uma minhocas torta Uma minhocas torta Eu te peguei Eu amo você Uma minhocas torta Oh, oh, oh Muito bem Seja uma boa minhocas torta E transforme tudo isso em adubo Oh, oh, oh Então eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei O senhor coloca uma semente no solo Cobre com adubo E ela cresce e vira uma árvore Oh, oh, oh Isso, Peppa E por falar em árvores É melhor a gente ir ajudar a Vovó Pig Ela está colhendo frutas no pomar O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas Temos esse pomar desde que eu era pequenininha Olá, Vovó Pig Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, Vovó Oh, as maçãs estão muito altas Não se preocupe, Peppa Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs Agora todo mundo segurando a árvore Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem Um, dois, três Está chovendo maçãs Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa Hum, delícia E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas Muito esperto, George Você é muito espertinho Tá bom?